Neste vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. PC Gamer e na netstorage ti.com.br Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no The Escapists O nosso martelão está pronto para nada, não sei o que estou fazendo com o kit médico Kit médico Vou dar para alguém William, peguei Valeu O que vai ser? 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 Fique com medo, na hora eu tirei Bom Fita adesiva para o Mika Não sei não cara, esqueci money nos as notas o que vai ser que vai ser o rapido eu estou gastando M rainha Cameron e Aiden.com mas eu estou precisando de Talco para me baterem os dois Aiden e Kilen, montei uma senhola que não tem nenhuma número 2 3 1 2 Ó, tô aqui comendo, hein galera, não vou me incomodar, bl 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 bl, não tá aqui, né? Tô aqui comendo, tô aqui, boa. Vamos renovar um estoque. Aff. Por que tô 36% já? Fiz cagada ontem. Né. Que que esse slogan que é? Que que esse slogan que é? Shrimp. Tá muita grana batendo as polícia. Vambora. Ui, brigando final da comida. Isso é bom, isso é bom, isso é legal. Tô, tô, tô. Pobres mesmo. Valeu. Ah não. Pegue a sua fita de volta. Tá bom. Tô indo, velho. Nossa. Isso porque eu não peguei um negócio lá que ia dar bagunça, né, velho. Né? Né? Tá louco, velho. Trabalha não agabudo. Tô튼 Caroline. Não go году não, tá o trabalho mesmo. Tá o trabalho do outro, velho. Tá o trabalho do outro, velho. Eu fui preso porque derrotei um cara, um juiz lá no jogo, Battlefield, Battlefield, aí mandou me prender, cara, não foi, nada de mal, não roubei ninguém, não roubei ninguém, não sei, ganhando videogame, um juiz aí, cara, agora tá na hora, Cameron, 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 meu amigo, Cameron, Cameron, conhece Cameron Jess, conhece ela, é, é da sua família, é, Alô, Cameron, vem, 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 vamos comer essa, Cameron, nossa, nossa, eu tava sem arma, cara, como assim eu tava sem arma, cara, Ah, tá lascado na minha mão, se está lascado na minha mão, cara, Cameron, o principal é pegar o negócio, cara, alguém desmaiou ele, não fui eu, Chamada da tarde, chamada da tarde, peraí, chamada da tarde, Não, cheguei, Cameron já foi, agora falta item e Spooge, Andei, observando ladrões de verdes e venenos, descobri, e desgraia, aguarda a próxima chamada, mas tinha pra, nossa, de manhã, sim, tem problemas de manhã, é intenso, né, cara, Calem, olhem pra mim, infelizmente, as suas cenas repistasas são, Martelão, Tô aqui, 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 tô Já tô indo, já tô indo, já tô indo Ascou, 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 ascou Ascou, galera, ascou, ascou Ferro Tava com um monte de coisa no bolso, cara Será que sobrou alguma coisa aqui? Sobrou, sobrou Bastante coisa Que bom, cara Não era pra pegar o isqueiro, né, velho Nossa Senhora Aff, velho Dá um talcou aqui Agora tô sem arma, tô sem nada Né Preciso da... O bom é que eu fui rápido, cara Gordei algumas coisas, velho Eu tentei até, né Nossa Senhora, né Caraca, velho Agora eu não vou mais, não vou mais Vocês podem ficar atrás de mim, já tô cansado de ficar brincando Opa Pé de cabra, perdi? Pé de cabra, velho Acho que perdi, né, velho Nossa, que merda, viu Uma droga isso, cara Tristeza, viu Eu vou sair dessa prisão nunca, cara Nunca que eu vou sair dessa prisão, velho Parece que é Acabei de fazer isso, cara E foi, né Meio dia já visitaram meu quarto Eu tinha achado bastante coisa, velho Naquela hora Puta merda, né Meio de cabra Daí Veterans Péde Peite Pêdi, amor, boa Polícia, né Deixa eu verificar, perdi a roupa de policial Não perdi, tá aqui Que bom, cara Cadê aquele file aí? Caramba Ah, eu deixo aqui mais Eu vou to zula Olha Vai, maluco É, cara Eu, eu, cara Eu tenho um mandado de cima da sua cabeça Ah, tem bastante coisa que tá aqui ainda As minhas últimas conquistas Cadê os vendedores do caramba? Cadê os vendedores do caramba? Cadê? Cadê as missões aí? Officer Aiden Vocês não vão visitar meu quarto de novo, né? Os seus palhaços E aí, o que tem pra vender, maluco? Mostra aí Aí, sei que eu tô precisando, hein Você Aí, cara A gente tá de volta ativo, velho Deve de mim, cara Solta, me solta aí, cara Vamos ver os favores aí O que tem que fazer O que tem que fazer Nossa, a sorte tá virando, cara Não, 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 não Não, 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 não Meu Deus Pô, largam Meu Deus do céu, cara Vocês não vão largando Param ele, parem ele, parem ele Que isso, cara Largamão Não, 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 não Agora, agora, agora? Agora eu tô precisando de fita visível, cara. Mediu uma arma. Ei, alguém tem arma pra mim baratão? Tô sem arma, velho, velho, vai pra lá. Botar o zero é melhor. Cara, eu não vou respeitar mais nada, cara. Boa, deixou ele bombado, cara. De volta a ser o Arnold Martinus Ruizzer. Sessenta e oito, cara. Nossa senhora. Que coisa feia, hein? Tinha nada a ser pobre. Nossa, eu vou sair daqui e eles vão me arrebentar, cara. Ah, tem que sair antes deles, cara. Vai correndo, vai correndo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caramba, a martela está super lenta, cara. Está muito ruim, velho. Tem que correr mais rápido, velho. Munha, tem uma arma aqui. Depois eu vou voltar para pegar. Dá licença. Estou tirando 3 dólares de mim, cara. A galera fica, ah, estou perdendo dinheiro. 3 dólares, galera. 3 dólares. 3 dólares. Agora eu vou arrebentar as puras. Vamos praticar um pouco. Subi para uns 8. Nossa senhora. Estou sem nada, cara. Meu Deus. Eu fui destruído. Fui destruído, cara. Eu era um dos caras mais fortes da prisão. Quer dizer, cada 20 repetições eu ganho 10 níveis. 10%. Cada 20. Vamos ver o que é que tem daqui. O que você tem aqui, cara? Eu... Fuiu não, cara. dessa vez em? foi ou não? acho que ta com chuqueta é isso ai galera, fica por aqui se você gostou não esqueça de marcar como gostei deixe um comentário, a gente avançou bastante esse episódio valeu, falou, abraço e seja feliz tchau tchau